C.T.N! Olá! Tudo bem com vocês? Tudo show? Tá tudo lindo então, né? Desenvolvimento mais uma vez essa casa maravilhosa. É sempre bom poder voltar aqui e fazer esse show pra vocês. Vocês são demais. Galera do meu Nordeste, aí! Galera de São Paulo, todo mundo junto e misturado. Vamos dançar, Denise Alves! Ei, Tom Ui, deixa eu falar um negócio aqui. Fala aí, fala aí. Quero desejar aí a todos os papais um feliz dia dos pais e que os dias de vocês sejam maravilhosos. E as mamães que também são papais. As famosas fãs. Parabéns pra vocês, guerreiras. Feliz dia dos pais também, viu? E bola de sucesso! Pisa brilho, menino! Sabe por quê? Eu não te lavo. Seu paz gostoso ainda foi leite condensado. Sabe por quê? É que eu misturo romance com safadeza. Faz assim! Sabe por quê? E aí! Seu paz gostoso. Seu paz gostoso. Condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. Ei! Romance com safadeza. Romance com safadeza. Aham! Sabe por quê? É que eu te amo muito, a gente sabe. Já tem mal de forma de morrer. E embalhar o caminho não vem maldade. Maldade já mora no café. E aí! Se você é gostosa. Você sabe dessa festa. Se você não me leva e pira não me engança. Sabe por quê? Eu não te lavo. Você faz as roupas e não me deixou pesado. Sabe por quê? Se eu não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te lavo. Você faz as roupas e não me engança. Sabe por quê? Oi, Cláudio! Se eu não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Olá, Cláudio! 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 Eu te amo muito, a gente sabe. Eu já me guardo em forma de burguer. E quem vai dar pra mim não tem nada de mim. Falca a gente só na hora de entender. E daí, se você é gostosa. Você sabe dessa festa. Você tá virando e pira não me engança. Sabe por quê? Eu não te lavo. Você faz as roupas e não me engança. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu destruí o romance com safadeza. Você sabe por quê? Eu não te lavo. Você faz as roupas e não me engança. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu destruí o romance com nas mãos. Vai me beijar. É que eu faço. A gente fala safado. Então vai me beijar. É que eu faço. A gente fala safado. Vai me beijar. É que eu faço. A gente fala safado. Ai〇〇 A gente fala safado. A gente fala safado. Espera você ter. Eles fazem ter mais todos. Obrigado. Rapazão viu? Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, e aquele papai aí. Luiz, feliz Dia dos Pais, meu amor. Eu te amo. Feliz Dia dos Pais.